Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, finalmente saiu o trailer completo de Five Nights at Freddy's, a adaptação live action de um dos jogos indie que mais fez sucesso no gênero de terror durante os últimos anos. A gente viu um teaserzinho que eu postei aqui no canal tem um pouquinho de tempo, e agora saiu o trailer completo que tem 2 minutos e 29. E o título no Brasil se chama Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. Eu não assisti ainda, vamos assistir aqui, tudo deve ter atualização de data e tal, mas vamos assistir, o filme é da Blumhouse, a mesma que fez Invocação do Mal, a produtora que fez. A Blumhouse é tipo a A24 do terror, sabe? Mas do terror mais comercial, menos indie. Fez Sobrenatural, Invocação do Mal, cara, Annabelle, todos esses filmes assim, Megan, eles são muito, muito bons, eu gosto bastante deles. Vamos assistir aqui, já tá preparado comigo? Vem comigo, e é um, e é dois, e é três, e vai. Só joguei um. O Pesadelo, Blumhouse? Olha lá, que bonitinho. Olha lá, que bonitinho. Olha lá, que bonitinho. Olha lá. Olha lá, que bonitinho. O que fantasia e divertimento vem à vida. Ok. Ok. Você deve ser um guarda-se novo. Pode eu ajudar você, officer? Você já conhece eles? Para 7. Eles. Vamos começar o pego. Tentamente, eles são animatronics. O que eles são? Eles querem fazer ela, como eles. Papi! Tell me como você pode parar. É muito tarde. Papi, vai! Boa, boa, boa. Ó, Emma Tammy é a diretora. Legal esse finalzinho. Scott Cotton. Emma... Legal, legal. Legal o trailer, legal o trailer. Divertido, divertido. Muitas... Dá pra ver que é um trailer, né? Ele até fala aqui teaser oficial, né? Nem trailer. É mais pra dar uma sensação de qual vai ser a história que eles vão adaptar aqui, né? Então, você vai ser o cara que vai conseguir um emprego pra ir. No jogo, né, gente? Você é exatamente essa pessoa que você vai pra dentro desse Freddy's lá, que é tipo um Chuck and Cheese, né? Tipo, nos Estados Unidos. Aqui no Canadá também tem bastante disso. São meio que parquinhos eletrônicos onde as crianças fazem muitas festas lá, né? Tipo, os pais levam as crianças pra fazer festa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, onde você vê... Isso aqui é essa pizzaria Freddy Fazbear, né? Que é a Five Night at Freddy's, né? Onde vai ter o negócio. É exatamente onde as crianças vêm, tipo, um salão de festazinho onde você vai lá e vai ter vários fliperamazinhos pras crianças brincarem e tal. E aí todo mundo ganha um bolo, todo mundo ganha pizza. E durante uma hora, uma tarde lá, a criançada brinca. E tem também várias fantasias e vários animatrônicosinhos de personagens desses lugares. Nesse caso aqui, o Freddy Fazbear, que é o principal, né? E aí, aqui, ó, tá vendo? Tem esses brinquedos e tal pra criançada brincar. É muito parecido. É inspirado nisso. E aí ele vai aqui pra esse lugar pra tomar conta do lugar à noite e ele vê que o lugar tá possuído por esses animatrônicos assassinos. E pelo que dá a entender aqui, essa policial vai lá pra contar a história pra ele. Tipo, esse trailer é totalmente descritivo, né? Pra você ver o que vai acontecer. É a irmã dele que tá sendo caçada pra ser possuída pelos animatrônicos. Aí aqui estão eles, ó. Os principais animatrônicos estão aqui, né? Olha, ele aqui é o principal, é o chefão da parada. E esse cara aqui, ó, que ele fala desde o começo, né? Esse cara aqui, ó, ó, essa é a menina, a irmã que eles vão... E esse aqui é o Steve Raglan, que é o chefe por trás, né? Digamos assim. E é interpretado pelo Matthew Lillard, que é o salsicha do Scooby-Doo. Aqui, ó. Aí você vê tudo aqui, tá vendo? Ó, os animatrônicos aqui, ó. Isso aqui que acontece, gente, é em todos esses... Pra quem não conhece, né? Mas todas essas estruturas, esses lugares que tem esses aniversários, rolam esses shows. Alguns são com animatrônicos, que é isso aqui, ó. Que aí, no caso do Fred aqui, vai virar... É... Um baita... Um baita... Uma baita chacina. E o... No caso daqui, às vezes tem animatrônico e tem pessoas em fantasias também. Pô, tem tudo pra ser uma mistura aí de... De... De Megan com... Chucky. Aí, ó. Aí, ó. Aqui já veio um assassinato, né? Ah, ele tá falando isso, tá vendo? As crianças são, né, assassinadas e elas possuem... É isso que ele tá dando aqui, entendeu? Mas a musiquinha é igualzinho, né? Aqui não tem igual tudo, basicamente, né? Eu só tô curioso pelo nível de violência, assim, porque não tem nada aqui. E aí, daqui também é frio, né? E esse é um filme que eu acho que não vai ser 18 anos e tal, até porque a galerinha que jogou isso aqui, ela pode até ser um pouco mais nova, né? Tem os seus 16 hoje, não sei. Aqui você já vê que ela tá junto com o Freddy. Ó, eles dois juntos aqui. Interessante, cara. Eu gostei, achei legal o trailer. Ainda tem algumas coisinhas, assim, pra entender como que o filme vai funcionar. Mas, vamos ver pra ver quando que tá a previsão da estreia aqui. Aqui só tá dizendo em breve. Em breve, em breve, em breve. Não diz exatamente quando vai chegar aos cinemas. Vamos ver nos Estados Unidos mesmo. Vai dizer, eu tenho certeza aqui, ó. 27 de outubro. Na verdade, não vai nem pra... Vai pro cinema e vai pro Peacock também, que é o streaming, né? Então, vai pros dois, assim. Então, cinema e streaming, muito provavelmente... Quem sabe no Brasil não chega no streaming. Mas tá aqui, ó. In Theaters e Peacock streaming no dia 27 de outubro. Vai direto pro streaming. É um filme de menor orçamento mesmo. Deixa aí seus comentários sobre o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!